Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2020. A partir de agora, o Nilson Araújo trazendo informações, notícias aqui da nossa cidade, da nossa região do Brasil, do mundo, para você ficar muito bem informado. Está certo, meu povo? Ok, minha gente, olha o WhatsApp aí na tela 997824426 para você mandar aí fotos, mandar áudios, as denúncias, os problemas do seu bairro, da sua rua. Fique à vontade para você interagir aqui no Jornal da TV SB Notícias. Clique aí também, é claro, no gostei, vai se inscrevendo. Clique no gostei, ative o sininho, para que a gente possa avisar sempre você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Eu vou começar aqui o programa de hoje falando de um acidente de trânsito que ocorreu, né? Esse acidente de trânsito foi lá no Jardim Pérola. Um motociclista de 19 anos, identificado como Alex Alves da Silva, morreu nesse acidente. Foi bem na tarde de ontem, gente. 1h36, né? Aproximadamente ali, 1h36. O bairro Jardim Pérola. O motorista de um carro de passeio estava passando ali, né? Trafegando pela rua Belo Horizonte. Quando chegou ali no cruzamento da rua Olinda, ele parou ali, observou, mas aí ele prosseguiu. Aí foi quando que veio a vítima, né? O motociclista, em alta velocidade, bateu contra a porta esquerda do veículo e também no Paralama e acabou se acidentando, né? O corpo de bombeiros foi até o local, realizou aí os procedimentos indicados, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Pois é, hein? Olha que situação, né, gente? Mas esse acidente de trânsito fatal aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Lamentável, lamentável, os nossos sentimentos aqui, a família. Se divide a tela pra mim aqui, por favor, o senhor Josué Silva. Josué Silva, hoje tem novidade. Hoje vai ter uma entrevista envolvendo a área da saúde aqui em Santa Bárbara do Oeste. O médico doutor José, ele estará hoje aqui, a 1h30 da tarde, no programa Empresários, né? Isso, ó, então, empresários em destaque hoje, aqui com o doutor José Anderson Junque, será, né, irá entrevistar o médico falando aí sobre esta pandemia do coronavírus. 1h30 da tarde, minha gente. E Santa Bárbara do Oeste tem três mortes suspeitas do Covid-19. Até o momento, a cidade tem 44 casos suspeitos da doença e 21 foram descartados. As mortes suspeitas são de dois homens, um de 62 anos, né, que morreu no dia 25 de março, e outro de 48 anos, que veio a óbito no dia 28 de março, e uma mulher de 73 que morreu também no dia 28 de março. Os homens estavam internados no pronto-socorro Edson Mano e a mulher lá no Afonso Ramos. E, segundo aí, o histórico da Prefeitura, segundo a Prefeitura, esses pacientes tinham histórico já de problemas de saúde, né? Pois bem, lamentável, né, suspeita, tomara que não se confirma também esses casos aí, tá bom? Tá certo? É isso aí, é o Jornal, você interagindo aqui junto conosco. É, tá tudo bem aí, Josué? Tudo beleza. Ô, Reginaldo, toda a nossa produção trabalhando firme nesta quarentena pra levar a informação pra você. E o novo decreto, né, municipal que começa a vigorar a partir de hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, sobre o que pode e o que não pode abrir durante essa quarentena. Esse decreto, ele amplia o grupo de serviços essenciais durante este período. Foi decretada pelo governo do estado de São Paulo e seguida também pelos municípios paulistas. As alterações, com base à nova portaria federal, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na última sexta-feira, dia 27 de março. E fica, então, autorizado aí o funcionamento de outros setores nos segmentos de serviços aí. Então, preste atenção. As lavanderias está autorizado, né, a abrir. As casas de material de construção elétrico também, hidráulico, óticas, comércio de insumos agropecuários. Ficam reafirmados, então, todos os cuidados de higiene sanitários e demais orientações do Ministério da Saúde, principalmente a não aglomeração de pessoas aí no comércio. Obrigado, viu, lindo? Eita, Josué Silva, hein? Sua casa está... Josué, está na hora de você dar aquele carro zero quilômetro, hein, que ela está querendo, hein? Alô, meu povo, vamos interagir aqui junto com a gente. É o Jornal da TV, SB Notícias. Está tudo bem com você? Tudo certinho? Está em casa, na boa? Mas que bom, né? Que bom, que bom. Olha, tem uma notícia para você que é microempreendedor, atenção, você que é informal, o Senado aprovou ontem à tarde o projeto que estabelece o pagamento por três meses de um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00. A princípio era para ser R$ 200,00, aí depois R$ 500,00, aí então bateram o martelo dos R$ 600,00. Isso, então, para os trabalhadores sem carteira assinada, incluindo autônomos e também em contrato interpitente, tá bom? Então aproveite para você ficar informado aí do que você pode, do que você, né, como você deve prosseguir para poder ser beneficiado. O texto, inclusive, que já havia sido aprovado pela Câmara na quinta-feira, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o projeto for sancionado, será preciso, então, uma edição de um decreto para regulamentar o pagamento do benefício e também de uma medida provisória para liberar os recursos. Ok, ok? Então tá aí, hein? Tá, valeu! Sílvio, um abraço para você, Sílvio! A Maria Madalena também, um abraço! Tudo de bom para você, viu? É, o pessoal aí sempre ligadinho. Quem mais? Ah, olha aí! Sempre ligadinho aqui também o Eric. Alô, Eric! Um abraço para você, Eric! Pessoal ligado aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tem uma reportagem, uma sugestão. Entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 997824426. Pode mandar a sua reportagem, pode enviar fotos, áudios. Fica à vontade, tá certo, meu povo? É o Jornal da TV SB Notícias. Um abraço, Marcelo! Olha aí, lembrando que amanhã nós voltamos aqui com a edição do Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, né? Hoje, uma e meia da tarde, se você desejar tirar qualquer dúvida em relação ao coronavírus, Fique ligadinho aqui na TV SB Notícias, o Anderson Junque, o empresário em destaque, trazendo hoje aqui o médico conceituado, o doutor José. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Forte abraço! Fique ligado com você, mexeu com você, mexeu com você, mexeu com você, mexeu com você.